Eu acho que tinha que sair do caminhão. Eu achei que sair do caminhão. Carga viva! Parabéns! V comedida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, 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 a gente chora Fazendo a noite parecer um dia Faz mais, depois faz acordar cantando Pra fazer e acontecer verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá O que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho que sonhei Um sorriso quando acordar Pintado pelo sol nascente Eu vou te procurar Na luz De cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina Me faz Virar um astro incandescente O teu amor faz cometer loucuras Faz mais Depois faz acordar chorando Pra fazer e acontecer verdades e mentiras Faz faz crer Faz desacreditar de tudo E depois, depois do amor E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá O que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém, ninguém verá O sonho que sonhei Quando o fevereiro chegar Quando o fevereiro chegar Quando o fevereiro chegar E depois, depois do amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto